Sim Tava longe a câmera Bom, enfim E aí pessoal, belezinha? Canal pressione Play Games Aqui com vocês novamente É... Estabilitado O Daybreak Finalmente Vamos ver aqui Rapidão Se demora Se não demora Beleza? É... Nós não podemos nos prolongar muito Nessa live aqui Cara, vamos lá Jogar online Bom, não vai fazer diferença agora Porque... Com quem você gostaria É abrir para todos também Vamos lá Nós não vamos fazer distinção Eu tô esperando esse pacote faz tempo, né? E liberou hoje Eu nem sabia que liberou hoje Para mim que era dia 16 Inclusive o Lara Croft Tomb Raider Que a gente comprou E vai trazer no canal Para mim que ia liberar Estava descrito Que ia liberar só dia 13 Opa Bem-vindo Bem-vindo E aí... Liberaram hoje também o Tomb Raider A gente vai fazer live hoje à noite Vamos lá É... Acho que eu tenho o direito A escolher uma arma Para começar isso, né? Uma arma Uma espada E um bônus Que é um... Uma granada ali Lembrando que Para vocês aí Estão assistindo Vocês assistem em 1080 pixels Mas eu jogo em 4K No Xbox One X E na TV 4K Que faz com que a imagem Fique incrível Ah... Comece a sessão do Daybreak A partir do menu principal Vamos ver o que é Legal Deixa eu ver aqui Não tem menu de comunidade A gente controla Bom, a barricada Ela tá terminada Mas parece que ela vai se quebrando E a gente tem que repor Eu não vi nenhum vídeo ainda Então eu tô um pouco perdido Kit de reparo do muro Vamos carregar Na mão Pacote de munição Copada Termina... Tá... Caramba Tem munição pra caramba Então... Já sabe, né? Ó... Kit de reparo de muro E kit de primeiros socorros Corros Escopeta Putz Bom Eu não vou esperar pra pegar A hora que precisar não Vamos deixar aqui na mão Reúna sua equipe Opcional O anfitrião pode falar com o seu técnico Para antecipar o projeto Deixa eu ver o que dá pra fazer ali Rapidinho Escalar Bom, dá pra ir lá fora Aqui Tem uma opção de reparar Então esse muro aqui já é Uma aparência do muro quebrado, né? Ah, exatamente, ó Então a gente já gastou aí Um kit Ele tava com três Então beleza Ela mandou a gente reparar Só pra gente aprender como é que repara E vamos lá E vamos lá E vamos lá Deixa eu ver se tem alguma... Tem Bom, dá pra ir lá fora E pular pra dentro, né? O que que tá acontecendo ali? Preparam We're getting through this I'm absolutely sure of it Caraca, velho É por onda Bom Vamos pegar Eita, pega Vamos pegar eles lá fora Ih Loader alert Eu preciso de dar uma bala Loader Eu preciso de dar uma bala É muito perto Eu não posso manter isso. Cuidado, ferro! Fala, rapaz! Ah, safado! O que você está pensando? Já era! Paredes destruídas! Paredes destruídas! Paredes destruídas! Pegue aquela barricade de volta! Pegue aquela barricade de volta! Espalha! 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 tá pega lá vamos reparar a gente sobreviveu a primeira onda tá já pintou uma conquista aqui 5g só bom vamos deixar como tá e bora para a próxima curar técnica quando o relé é full charge it goes in defensive mode a which point we can bug out I admit I do like that part of the plan o carinha que eu não curo ele a gente conecta battery to give the relay e bom as próximas as próximas horas vem sozinho cara é zumbi pra caramba velho é não para agora vamos gastar um pouco de bala agora morre logo e aí e aí e aí e aí a parede destruída mas já mano o veneno aqui saco e aí e aí e aí Ok, parece que estamos conectados com a mim. Aqui vamos! Boa! Cadê, 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 cadê? Entra no meio, pau! Isso, destrói o... Ah, achei que era um cara, velho! Ah, achei que era um cara, velho! Ah! 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 Tá louco? Que é isso que aconteceu ali? Opa! Ah! 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 Carrega logo! Bom... Que é isso? Ah, tá! Depois que eu pego o negócio, o negócio explode! A parede está preparada agora! Uma parede reparada! Podia dar pra reparar mais rápido, né? Você apertava o LB e reparava a parede! Eu já me machuquei, ó! Eu já me machuquei, ó! Cara, são... Pronto! Não, não vou curar nada, não! A vida já achei ainda! Não tem como... Podia ter como apressar a onda, né? Sozinho é treta, mano, isso aqui, hein! O esquema é PT mesmo! Ixi, cara, ó! Vou tentar... O máximo que eu puder agora pra não perder parede! Cara, tem um barulho... Ah, tá! Corre, capeta! Falta dois segundos! Um... Um... Ah, depois eu pego! Vai, vai, vai! Volta, volta, volta! Um... Opa! Um... Opa! 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 Opa, de novo, cadê, cadê, cadê? Opa, de novo, cadê, 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 cadê? Opa, de novo, 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 cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, vai ter que ser mais... Mais invasivo. Só ficar na maciota não vai dar. Prestar mais atenção lá dentro. Tem umas conquistinhas aí, um dinheirinho que a gente pega, olha aí, isso aí que tem dentro do jogo lá, que não tinha antes. O dinheirinho que é do lado da influência lá, prestígio conquistado. E aí, desbloqueou uma arma nova. Rapaz! Isso aqui... Delícia! Delícia! Bom... É... Isso aí foi só uma... Né? Uma partidinha... Bem mal jogada, né? Eu precisava entender o sistema... Do jogo. Nossa, cara! Olha a quantidade de coisa que dá pra colecionar no jogo. Meu irmão... Tem conteúdo, hein? Dessa DLC. Que delícia! Delícia! Que bom! E aí dá, ó. E aí dá, ó. Encontraram uma partida... Não, não! Cancela! Agora não dá tempo. A gente vai ter que encerrar essa live já. E aí eu vou trazer mais a noite. A gente vai jogar hoje a noite... É... State of Decay primeiro. Fazer uma... Uma ou duas horinhas aí de State of Decay. E aí depois a gente faz... A estreia do Tomb Raider. Aí mais uma ou duas horinhas de Tomb Raider também, beleza? Bom... Liberou o Daybreak. Finalmente! É... Depois tem que aprender, né? Como é que vai gastar o dinheirinho na base. Porque tem quatro... Tem seis construções novas, se eu não estou enganado. Baseado nos itens que a gente farma jogando o Daybreak. Beleza? Bom... A expectativa é grande de poder ter mais tempo pra... Se divertir jogando isso aqui. É... Lembrando que... Quem assina o serviço do Game Pass... Pode jogar sem precisar comprar. Tá bom? A gente não comprou essa DLC. Eu já assino o Game Pass. Então ela está disponível pra mim. Mas se eu não tiver... Se eu não for assinante o Game Pass, tem que comprar. Beleza? Pra quem comprou... O pacote Supremo... Quando lançou o State of Decay... Também pode pegar... A DLC... De graça. Quem pegou o jogo normal, sem ser o pacote Supremo, como eu... Dei mole... É... Vai ter que comprar se a assinatura do Game Pass não estiver ativa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que está acompanhando o canal. Lembre-se... A live vai ser hoje a noite no Mixer. Tá bom? É... Mixer.com. Pressione Play Games. E a gente vai estar lá... Jogando... É... Tanto State of Decay 2... Como Tomb Raider. Beleza? Um abraço. Fui!